Porquê-lo, 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 porquê-lo Não vai ver o sacerdote, diz-me carozi, mozi, diga-se a brana Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Uma brasa, queridas, diz-me carozi, mozi, diga-se a brana Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar Liga, vinha, eu vou e fico tocando pra gostar, oh, fio de agar